Bom dia, Pri! Tudo bem com você? Tudo, tudo. Tô bem feliz com meus irmãos. Tá feliz pelos irmãos? Só que não, né? É, só que assim, eu estou feliz porque não vamos pegar, então, né, a Argentina. Ufa! Gente, a Jessica é otimista. Brasil e a Argentina não ia dar certo. Até o último segundo. Ela tá feliz porque não vai pegar a Argentina. Você acha? Depois da vergonha que nós passamos. Ai, gente, esse Padre Valdo não existe. Mas não vai dizer nada, não, viu? Pois é, Priscila, eu queria dizer pra você o seguinte. Gente, você é uma jornalista, você tem aí essa visão do mundo, as coisas que estão acontecendo. Olha! Você sabe que tá correndo aí 50% de chance da Argentina ser campeã do mundo no Maracanã. É, lógico. Mas não vai ganhar, não. Não, né? Ah, não, em casa não dá, né, gente? Aqui no Brasil... É muita vergonha. A gente argentina fazendo a festa aqui no Brasil? Ah, não, não, muda de assunto. Vamos falar de coisa importante. Vamos falar do Papa e das finanças da Igreja. O Papa Francisco tem cumprido aquilo que ele programou para o seu pontificado, que é a reestruturação do chamado Banco do Vaticano. E parece que houve mudanças lá, é isso? Isso mesmo, viu, Padre? Teve sim, é mais uma etapa aí dessa reforma implantada pelo Papa Francisco no Banco do Vaticano, como o senhor disse. E agora foi apresentado um novo presidente. O Papa Francisco tem tratado essas mudanças no Instituto para as obras religiosas como prioridade, depois dos escândalos que envolveram a instituição nos últimos anos. O nome do francês Jean-Baptiste de Francie foi anunciado durante coletiva na sala de imprensa da Santa Sé. O empresário de 51 anos vai dirigir o conselho de fiscalização do Instituto para as obras religiosas, conhecido como Banco do Vaticano, no lugar do advogado alemão Ernst von Freiberg, que tinha sido nomeado por Bento XVI em fevereiro de 2013. O novo presidente da instituição trabalhava em uma empresa de aconselhamento em fusões e aquisições em Bruxelas. A mudança marca a segunda fase da reforma do Instituto, determinada pelo Papa Francisco para dar maior transparência ao Banco do Vaticano, alvo de vários escândalos financeiros nos últimos anos. Na coletiva de hoje, o cardeal George Pell, prefeito da Secretaria da Economia da Santa Sé, declarou que existem muitos desafios e trabalho futuro. Ele garantiu que o pontífice deixou claro que as mudanças devem ser feitas de forma zelosa. A primeira fase da reforma do Instituto foi encerrada com a divulgação das contas de 2013. O relatório resultou no bloqueio de 1.329 contas individuais e de 762 ligadas a outras instituições. Está aí então, tomara que esse trabalho dê bons resultados e que a igreja tenha sempre essa transparência também na área econômica. Obrigada, né, Priscila? Graças a Deus, o Papa Francisco tem enfrentado esse desafio. Muito, muito. Agora, aqui no Brasil, há também uma promessa de investimento em cultura. Sim, padre. Olha, você sabe que o brasileiro é um povo com muita criatividade e talento, né? Isso é indiscutível. Mas acontece que mesmo com essas qualidades, o nosso país não é um grande produtor cultural, não, viu? E claro, isso envolve aí falta de recursos, que inviabilizam também muitos projetos. Mas o governo deve lançar um novo programa que pode mudar esse panorama aí da cultura do país. As instalações dessa antiga fábrica de cobertores, datada do início do século passado, servem de cenário para as gravações do documentário feito por essa dupla de fotógrafos. Essa é a primeira vez que as duas rodam uma produção audiovisual. As lentes da câmera querem registrar o cotidiano da fábrica e imortalizar a história do local. Acontece que metade do orçamento previsto para o material ainda não foi captado. E para você conseguir espaço, abertura em todas essas empresas, é um trabalho prolongado, né? Você tem que mostrar o que você sabe fazer, tem que levar o projeto escrito, orçamento detalhado. Desde o começo do ano, as produtoras buscam recursos por meio de incentivos fiscais para bancar o documentário, orçado em 105 mil reais. Quando você fala que é um vídeo que não pode ser vendido, é puramente sem fins lucrativos, que vai para a biblioteca, que vai para um arquivo público, aí a coisa já começa... Qual o retorno que eu vou ter, o empresário pensa? É isso que a gente quer explicar, o retorno é muito maior do que ele imagina. Mas a gente tem que sempre puxar um pouquinho do comercial para ver se atrai a atenção. 15 empresas foram procuradas por elas. Mas o único apoio, por enquanto, vem de uma fabricante de tecido sintético. 55% dos custos da produção foram patrocinados pela indústria. A parceria foi feita através de dedução fiscal. Então você tem que pagar o imposto, enfim, para o governo, de qualquer maneira. Então por que não utilizar da melhor forma possível e investir em cultura? Atrás das câmeras, profissionais do audiovisual cheios de ideias. Mas faltam empresas dispostas a investirem financeiramente nesses projetos. Sem saber para onde correr, muitas obras cinematográficas e produções de documentários aqui no Brasil acabam não continuando por falta de dinheiro. Mas o governo federal lançou um programa para apoiar esses produtores. Mais de um bilhão de reais serão liberados para financiar obras audiovisuais aqui no país. Então o que o governo deveria, na verdade, estar fazendo é propagar a ideia de que isso poderia ser utilizado muito mais pelos pequenos produtores que necessitam disso do que os grandes que já têm mídia, têm espaço no mercado. O programa prevê recursos para produções no cinema e na TV. E inclui capacitação profissional e criação de novas salas de cinema. Na cena cultural desde os anos 80, as duas últimas participações desse dramaturgo e roteirista em projetos audiovisuais foram nos curtas. Um astrônomo, como roteirista e codiretor, e no Cinecentímetro, onde ficou responsável pelo roteiro. Todas essas produções tiveram dificuldades para conseguir recursos, diz ele. O fato representa uma carência para o setor audiovisual, segundo o roteirista, que acredita que quando materiais audiovisuais são realizados com verbas públicas, é possível uma maior independência de linguagem e conteúdo. Mas eu acho que tem um tipo de produção, esse justamente que eu te falei, que muitas vezes é o mais perigoso, é o que mais tangencia questões mais delicadas, entendeu? Que são obrigados, acho que nós temos que discutir dentro de uma linha cultural do país, e que muitas vezes não interessa as grandes empresas discutir. Nesse sentido, eu acho que o governo deve sim. Eu acho que deve ter planos, deve ter projetos governamentais. Que bom, né? Pois é. Tomara que seja um investimento, porque não existe um país sério sem cultura, viu Priscila? Exatamente. O investimento do governo é absolutamente necessário, e o dinheiro investido em cultura é um dinheiro valorizado, não tenha dúvida disso. E o brasileiro precisa mesmo desse incentivo, e vem em boa hora. Tomara que ajude aí os produtores, para que a gente tenha sempre coisa boa para estar assistindo, vendo, prestigiando, viu? É isso aí. Agora, teve uma notícia triste aí na natureza, um pouco longe de nós. Triste e boa. Boa? É, depois ficou boa, né? Ah, é? O que que é a história? A gente vai lá para o outro lado do mundo agora, a gente vai lá para a Austrália, tá? Certo. Vamos lá, então. O que aconteceu lá? Uma baleia jubarte, que a gente sabe que é grande, né? Ela ainda novinha, acabou ficando encalhada aí em uma das praias mais famosas da Austrália, em Gold Coast. Ela ficou ali atolada por dois dias. Tentaram tirar ela, mas foi muito difícil. Aí, nesta quinta-feira, conseguiram liberá-la aí para o alto mar, para as águas abertas. Mas até tirar a baleia dali, foi um trabalhão, viu? Afinal, essa baleia pode ser ainda novinha, mas já pesa em torno aí de 15 a 20 toneladas. E um adulto chega a 40 toneladas, imagina. Então, funcionários especializados da SeaWorld usaram um cinto e uma lancha aí de alta potência para puxar a baleia. Então, foram dois dias para conseguir essa retirada. E agora a gente tem as imagens aí. Ela feliz em alto mar, já no seu habitat natural e feliz. E agora a empresa também vai ficar de olho hoje, para ver se ela se comporta bem, se está tudo certinho. Mas, a princípio, a baleia já passa bem. Final feliz, né? Porque, geralmente, quando uma baleia encalha, ela acaba falecendo. Mas aí, que bom que essa Gilbarte foi salva, viu? Foi da boa. Graças a Deus. Maior mamífero que nós temos no planeta, hein? É isso mesmo, é mesmo. É, pois é. 40 toneladas, hein? Imagina, é muito peso, padre. É muito peso, Deus amado. Ó, beijão para você e amanhã. Amanhã estamos juntos. Tá jóia, então. Combinado. Até mais, Fri. Com certeza. Um beijo. Tchau, tchau. Eita, gente. É que eu fiquei pensando na baleia aqui. Ficou quietinho pensando na baleia, gente. Que desanimada que o senhor deu aí. É. Não, é que eu fiquei pensando, né? Eu gosto de animal e baleia é uma coisa bem legal e é mamífero. Eu lembrei, porque quando eu descobri que baleia era mamífero, eu achei o máximo. Como assim, né? Eu lembro quando eu era criança, eu juro. Ele quis falar, gente. Não, eu juro, quando eu era criança, e criança está aprendendo, aí quando me falaram assim que baleia era mamífero, eu falei, mas como assim mamífero? Não é peixe? Não é peixe. Não. Então foi uma, eu lembro da minha reação quando eu era criança. Eu devia ter 7, 6, 7 anos. O senhor acabou de voltar lá agora, né? Aí eu parei aqui e fiz essa reminiscência à minha infância, né? Olha. Aliás, as baleias são animais maravilhosos, viu? Ai, deve ser lindo, né, padre? Imagina só. Olha só, uma criança, não é uma baleia aqui não, gente. É uma criança fofa falando com a gente, cadê? Tá vendo? Eu devia ter aquela idade ali, ó. Dá um tchauzinho. Dá um tchau. Quem falou lá em cima? Gente, ele já está com a revista Devotos Mirins, é isso? É. Aliás, ó. Sim, eu até que a...